O Instituto Federal de Pernambuco divulgou o edital do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, edição 2024. Neste ano, serão ofertadas 581 vagas para 15 cursos nos Campos Recife, Pesqueira e Igaraçu. Serão 305 vagas ofertadas no Campos Recife para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Gestão Ambiental, Gestão de Turismo e Radiologia. No Campos Pesqueira, serão ofertadas 160 vagas para os cursos de Enfermagem, Engenharia Elétrica, Física e Matemática. E nesse ano, tem novidade! O Campos Igaraçu irá ofertar vagas pelo SISU pela primeira vez. As 116 vagas estão distribuídas entre os cursos de Administração, Gestão da Qualidade e Sistemas para a Internet. Inscreva-se em acessounico.mec.gov.br barra SISU de 22 a 25 de janeiro e participe! Inscreva-se em acessou! Inscreva-se em acessou!